Está acontecendo aqui na cidade de Rolim de Moura um curso de formação para os agentes de saúde do nosso município. Eu estou aqui com o Benito, que é técnico da CESAB e do Estado, que está dando esse curso aqui. Benito, quais são os temas que estão sendo abordados aqui hoje para os agentes de saúde? Nós abordamos os temas do prontuário eletrônico, no módulo CDS, que é o coleta de dados simplificado, as fichas de cadastro individual, cadastro territorial, a ficha de atividade coletiva, procedimentos e trabalhamos também com as inconsistências que existem desses cadastros. Hoje nós estamos no segundo dia de capacitação, ontem abordamos o cadastro individual e o cadastro territorial. Hoje estamos trabalhando a ficha de atividade coletiva e vamos trabalhar mais tarde as inconsistências. Temos aí o dia todo e uma parte da noite para trabalhar com isso. A programação é para que se estabeleça uma organização do serviço e principalmente dos dados que já existem na base de vocês, para que futuramente, acho que até o ano que vem, vocês já irão trabalhar com o tablet, que é o app território. Só que eu preciso que essa base esteja limpa e organizada. A partir daí se implanta a utilização dos tablets. A dúvida sempre tem, sempre existe, mesmo porque aqui no município é a primeira capacitação desse sistema. O estado todo sofre com profissionais para capacitar e nós temos grandes dificuldades enfrentadas para poder, porque o nosso contingente é muito pequeno no SISAB de Rondônia. Então é somente eu para capacitar os 52 municípios do estado. Então a minha agenda é um pouco corrida, mas a gente está dando conta aí, nesse decorrer de três anos, de visitar os municípios e dar esse apoio técnico aí, com o apoio do estado de Rondônia, para poder melhorar a concepção do sistema e trabalhar na melhor forma possível com o sistema. E a respeito do aplicativo, como é que vai funcionar com os usuários do SUS aí de forma geral? Nós temos um aplicativo chamado Meu DigiSuis. Ele é um aplicativo para o usuário, cidadão normal, no qual ele vai ter o cartão nacional de saúde dele na palma da mão. Então ele entra e já vai ficar com o cartão nacional de saúde dele. Através do aplicativo ele consegue ver todas as consultas, as visitas, ele consegue ver os profissionais que ele tem, ele consegue agendar uma consulta na atenção básica e o melhor de tudo, ele consegue avaliar o serviço do profissional. É o Meu DigiSuis, ele pode ser baixado no Play Store, ele existe para Android apenas, não tem para iOS. O cartão nacional de saúde já fica na palma da mão dele. E através aqui do próprio aplicativo ele pode agendar uma consulta, atendimentos no SUS e aparece a aba Agendar a Consulta. Na outra aba ele tem os atendimentos realizados, no qual ele clica em cima do atendimento, aparece o dia, a hora e o local onde foi atendido e o profissional que atendeu. E ele pode avaliar esse atendimento em bom, ruim ou péssimo. Ela não só vem beneficiar o nosso trabalho dia a dia, quanto também a questão da população, né? Vai mostrar as produções do município, do Ministério da Saúde e também todas as pessoas que têm dificuldade nessa área, além desse curso, eles vão aprender melhor a questão da parte de informática também, né? Tem muita gente que ainda é leigo nessa parte.